a pomada não foi a pomada não acho que tá lá lá na despensa irudóide é não tá lá na despensa eu acho que eu sei o vestido agora eu não sei se eu não tivesse a luz de ficar mais se você não vai a gente passar um novo aqui você vai ficar eu não vou te dizer eu não quero mais eu cansei até na boa não aguento mais o cara tem que ser uma pessoa sabe depois que a coisa mas já faz muito tempo eu acho que já acabou se eu falar vai achar que é implicância do jeito que você é implicante eu sou mesmo se você passa os dois aqui porque eu tô no meu pescoço não tô aguentando meu pescoço também tá peço eu caí de novo a manu me mordeu começou aqui ó eu não tô porque não deu uma falha de um beijo no bolso não é brigada amor é uma bosta de uma amiga lá fora assim deve ser mesmo entendeu porque não é só tipo assim eu não quero que as pessoas pensem de menos quando de menos no meu caso de menos para mim sabe que a pior coisa que ela fez agora eu entendi porque o raio está totalmente atrás comigo ela fala para o cara que eu vou também no dia e depois que eu mudei com ele mas você não falou porque ela falou que você falou não falou de me falar assim aí tu aí eu tive que fazer isso eu falou eu não falei não falei que vai ver na gravação que eu falei mentira dela é ela que tinha que tentar lá sentada ainda eu falei que ela tivesse me falado assim não eu já tinha pensado olha acho que é fato eu não volto nessa hipótese ó mas sabe por que eu não falei eu teria falado se ela tivesse me falado assim não eu acho que aqui é verdade se aqui ela tá dizendo para o dan que num que sempre foi amiga dele e na casa da água e falava para nós que ele era jogador tu acha que ela vai falar que você vai confessar isso aqui eu acho que curtei ela no meio da votação no voto dela falei mentira que você falava que ele não era teu amigo desde o início sabe quando as coisas mudou quando o raiz não saiu daí ela mudou parece que ela tinha medo do raiz então ela queria fazer o bem com ele entendeu mas quando o raiz saiu ela cagou e outra coisa bem com o raiz e medo que eu tirasse o lugar dela porque não tinha porque ela falar mal de mim aquela vez carinha ela tinha medo que a Isis pegasse o lugar dela óbvio essa guria é uma recalcada porque ela tinha medo que você tirasse o lugar dela e ela ficou doída que eu não fiquei com o dano que ela ficou com o dano porque sobrou e eu nunca roubo o lugar do raiz porque eu tudo bem eu me dava bem com ele conversar eu gostava dele só que tipo ele era totalmente a da Natália entendeu? Fala mal não de 32 anos e minhoca na cabeça ele era totalmente amigo da Natália tem 32 anos minha amiga e não sabe nem valorizar entendeu uma amizade ela falou de uma pessoa nossa vamos lá fazer aqui é essa aqui pra soltar tudo bem tudo bem O que é isso? Ah, eu volto com a ideia com ele. Vai? Ah, eu volto. Tá bom mesmo que dê merda, depois eu tô nem... Vamos fazer jantar? Vamos. Quer que eu te ajude a fazer jantar? Não, pergunta com as árvores que a gente falava também. Vamos, amor. Claro. Vamos falar. Porque todo mundo falava. Então fala, vai lá. Quase caiu. O que você falou? Tchau. 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 Estou. Um problema. Tchau. Lógico. Estou conversando com a Izi. Deixa eu esperar. Levanta mais de cabeça. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É só o tempero, cara? Só. Ah, é na boa. Eu não tô com paciência, entendeu? De ficar presa aqui hoje. Eu vou fazer o tempero amanhã e eu te ajudo na moral. Mas hoje eu tô fata. Não, só o tempero mesmo. É só fácil. E aí, eu tô com saco cheio disso aqui. Ah, a fome da porra. Ah!